Na natureza, a gente vê isso. Às vezes, o animal lá se finge de morto, ele quase foi preso, ele conseguiu escapar, ele não vai ficar com trauma, vai ficar com depressão, ele vai acordar e vai embora. Então, pessoal, por isso que Jesus estava ensinando. Busque primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Quanto mais você soltar, mais você vai receber. Se você quer ter dinheiro, por exemplo, se você quer ter um carro novo e você tem um carro velho, como é que eu vou soltar nesse carro? Chago, meu exemplo, eu quero ter um carro zero do ano, um carro de 100 mil reais, sendo que o carro que eu tenho vale 2 mil. Como é que eu vou fazer para desapegar? Eu vou pegar o carro, vou jogar fora? Como é que funciona esse desapego na prática? Então, vamos falar na prática. O que você vai fazer? Você vai começar a manifestar amor pelo teu carro. Você vai cuidar, você vai limpar, você vai curtir o seu carro. Quando você começar a curtir o seu carro, quando começar a emanar amor, agradecer por ele te levar onde você quer, você soltou isso aí. Você está solto. Você fez o seu pedido. Porque, lembre-se, para você criar a sua realidade, você precisa colapsar a função de onda. Não é apenas soltar. Se você não pedir, como é que você vai receber? Lembra? Jesus falou, todos nós somos deuses. Então, nós criamos a realidade. Então, se você quer ter um carro novo, primeiro você tem que criar aqui na sua mente. Criou, pediu, colapsou a função de onda, agora você vai soltar. E você só consegue soltar quando o seu foco for no agradecimento, na gratidão. E não manifestar, você ficar ansioso. Aquele, caramba, será que o carro vai chegar amanhã? E aí, como é que vai ser? Isso tudo, pessoal, é controle. Entendeu? Aí é que está. Eu dei aqueles exemplos atrás ali. É porque nós, seres humanos, temos a necessidade de ter controle. Sendo que mais controle, mais apego, menos você tem. Mais aquilo se afasta. Você vê, por exemplo, nas grandes guerras, onde as pessoas querem ter poder e controle, você vê o preço que se paga para ter controle, a força, mortes, estresses, doenças, tudo que já é ruim. Agora, quando você solta, quando você tenta não ter controle das coisas, aquilo vem de uma vez só. Pessoal, por que que eu indico tanto, e você já deve ter indicado, já deve ter visto em livros, já tem outros canais, que a meditação é uma das coisas mais poderosas para a sua vida? Por quê? Por que que você acha em tudo que eu expliquei aqui? Por que que você possa pensar que o que pode levar a crer, o que pode levar o teu pensamento a entender, por que que a meditação é tão forte para poder trazer aquilo que você quer? Sabe por quê, pessoal? Porque é o seguinte, quando você está em estado meditativo, que nem as frequências que estão aqui, que tem, assim, dezenas e dezenas de resultados, gente escrevendo embaixo das frequências, pô, Tiago, consegui. Por que que isso acontece? Porque eu sei que a frequência, ela tem uma faixa ali que vai manifestar, eu sei disso, só que isso aí não é importante. Isso aí não é o mais importante. O mais importante é o seguinte, quando a pessoa vai fazer a meditação e ela vai focar na idealização, no que ela quer, ela desfoca de todas as outras coisas, ela esquece de tudo. Se ela esquecer por dois, três segundos que aquele problema está acontecendo na vida dela, aquilo vem de uma maneira muito rápida, que aquilo fica colocando pressão. A nossa cabeça, ela fica maquinando o tempo todo e tentando uma solução, sendo que isso é pressão e quanto mais você fazer isso, mais aquilo que você tanto quer vai se afastar de você. Você imagina, essa pressão, eu vou dar um exemplo, imagine que você está lá no seu trabalho, você está lá no quarto andar e chega uma pessoa lá, cara, tem alguém querendo te pegar lá embaixo, tem alguém querendo te bater lá embaixo, está armado, vai querer te matar, você vai ficar preocupado. Você nem sabe se o que a pessoa falou é verdade, você nem sabe se tem realmente uma pessoa lá, mas aquilo ali vai te deixar super preocupado, vai ficar naquilo. Esse mesmo nível de tensão que eu dei o exemplo agora é o que acontece no seu dia a dia, desde que você acorda até que você morre, até que você durma, perdão, até a hora que você for dormir, tá? Esse mesmo nível de pressão é o que acontece no seu dia a dia, quando você, caramba, eu tenho que pagar a conta do fim do mês, caramba, eu tenho que conseguir dinheiro, caramba, aquela pessoa me deixou, caramba, o meu trabalho é muito ruim, a minha casa é muito ruim, é a mesma pressão. Com esse nível de pensamento, impossível você receber aquilo que você quer, é por isso que você pode já ter estudado, já ter iniciado na mecânica quântica, já ter colapsado, caramba, Tiago, eu peço, eu peço, eu nunca recebo, isso é o apego, isso é o apego, entendeu? Você precisa desapegar disso aí tudo, e você só consegue se apegar, desapegar disso tudo, quando você foca no reino dos céus, quando você foca no amor, na gratidão, quando você solta isso, é por isso que eu super indico, nada mais, você realmente, tá iniciando nesse processo, você quer fazer isso na sua vida, eu sugiro, que você colapse a função de onda porque você quer, faça o seu pedido, e faça meditações diárias, porque nesse período de meditação, pelo menos, se você ainda não tem o controle dos seus pensamentos, pelo menos vai ser momentos que você vai ter, vai soltar, e nesse momento que você soltar, aquilo vai vir mais rápido pra você, tem um exemplo aqui, e eu gosto de exemplos práticos e tal, mas é até um engraçado, mas de repente pode ajudar, quando eu era pequeno, hoje eu tô com 32 anos, a gente tá falando aí, sei lá, eu acho que eu tinha 12, 13 anos, não sei, a data eu posso estar equivocado, mas enfim, quando eu era novo, mais novo, eu jogava um jogo de Super Nintendo que era o Mario, acho que muita gente conhece o Mario, e aí olha só a analogia que eu vou fazer, tinha uma fase que tinha um fantasma, não sei se vocês lembram, quem lembra escreve até eu aqui, quando o Mario olhava pro fantasma, o fantasma parava, e quando o fantasma, e quando o Mario virava de costas pro fantasma, o fantasma vinha pra poder pegar ele, não sei se quem lembra, quem lembra escreve eu aqui, pessoal, apesar dessa analogia aqui de um jogo, é exatamente como acontece na vida, quando você foca numa coisa, manifesta insegurança, tentar controlar, você se torna uma pessoa ansiosa, você trava, o que a gente chama em física quântica, de decaimento atômico, quando você solta, você tá focando a sua vida em quê? Em expansão de consciência, em emanar amor, em crescer, tá fazendo a sua vida, ó, pediu, pediu aqui, é tipo quando você, é tipo assim, pediu um prato de comida, tá, mas, vai demorar o quê? Ah, deve demorar uns 50 minutos, eu já vou fazer, eu vou adiantar outras coisas aqui, você nem esqueceu, aí as coisas começam a vir de uma maneira muito rápida, porque o que acontece, é, pessoal, o que nós somos feitos de energia, tudo é feito de energia, se você for focar, 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 no elétron e tal, tudo é energia, é um oceano primordial de energia, que é a matriz divina, quem sustenta isso é o todo, é o próprio, o Deus, entendeu? É a matriz divina que sustenta isso, são oceanos e oceanos de energia, cortando por dentro de você, que também é energia, num estado vibratório, diferente desse oceano, porque você está em estado de matéria, então, como você está em estado de matéria, você, você, você está numa frequência um pouco mais baixa, porém, o oceano de energia que está ali, ele é como se fosse uma massinha de um modelar, que você pode dar a forma, o que você quiser, ele é um oceano, de infinitas possibilidades, e quando eu falo infinitas, são infinitas mesmo, são infinitas possibilidades, então, quando você foca, manifesta controle, aquilo tudo, todo o sentimento de dúvida, que vai acontecer, você para o decaimento atômico, que é quando você tirasse uma foto, pum, pausou, desfocou, aquilo começa a elevar a sua frequência, elevar a sua frequência, aquilo vem muito rápido para você, você está me entendendo, o que eu estou falando, então, o soltar, ele acelera, ele dá potência, aquilo que você quer, se você é uma pessoa que fez o teu pedido, quer que isso chegue mais rápido, solte, parece um paradoxo, mas quando menos você focar, quanto mais você soltar, quanto menos você não ligar para isso aí, mais aquilo vem rápido, está entendendo? Por isso que a lei do desapego, hoje eu vejo como a lei mais importante que existe no universo, o desapego, porque o desapego, quer dizer, ele é uma ramificação da energia mais potente do universo, quer dizer, amor, o amor é a energia mais potente do universo, e o desapego é uma ramificação do amor, por isso que eu afirmo para você com segurança, que o desapego, o amor, é a lei mais potente do universo, a mais poderosa, então, se você quer acelerar as coisas na sua vida, desapegue, o amor é o amor de desapegar, é você amar o ser e não o ter,